Opa, professor Márcio Morão aqui, é o seguinte, nesse vídeo você vai aprender como baixar o Reaper facilmente pra você iniciar suas gravações agora mesmo, tá bom? Então basta você acessar o site reaper.fm, clique aqui em Download, Reaper, aqui terá as opções para os três sistemas operacionais, Windows, Mac e Linux, tá bom? Bom, o meu aqui é o Windows 64 bits, tá? Eu vou clicar em Download. Se certifique-se de baixar a versão correta para o seu sistema, beleza? Bom, vou jogar aqui na pasta Downloads e agora aguardar baixar, é bem levinho mesmo, tá? Marco que aceito aqui os termos, clique em Next, clique em Close, sim, tá aí o nosso Reaper instalado, agora ele pede pra gente configurar a nossa interface, a princípio eu clicar aqui em Não, tá aí o nosso Reaper instalado facilmente, pronto pra uso, beleza? Se você pressionar aqui Ctrl P e vir na guia General, você pode verificar aqui essa opção, com essa opção ativa, essa caixinha, toda vez que tiver uma atualização do Reaper, ele vai avisar você. Aí basta você acessar o site novamente e baixar e instalar por cima, tá? Sem problema nenhum. Não se preocupe porque você não vai perder nenhuma configuração sua aqui, beleza? E aí, gostou dessa dica? É o seguinte, eu tenho um convite pra você, se você quiser se tornar um especialista no Reaper e dominar ao extremo todas as funcionalidades dessa DAW maravilhosa de produção musical, eu convido você a fazer o meu curso Reaper Experts, o melhor curso já desenvolvido para o domínio de uma DAW na língua portuguesa, tá? Só pra você ter ideia, nesse treinamento são 400 aulas, tá? Esse curso é a transformação do manual do software em videoaulas, beleza? Foi desenvolvido pra quem realmente quer se tornar um expert no Reaper e usufruir de todos os recursos que essa maravilhosa DAW pode oferecer. Pra você começar agora, clique no botão ou no link que aparece abaixo do vídeo, beleza? Você será direcionado para cá e aqui você terá todas as informações. Cara, de verdade, se você é usuário do Reaper e quer realmente dominar de cabo a rabo essa ferramenta, você precisa fazer o Reaper Experts. E eu tenho vários bônus para você, clique no botão agora que eu te espero lá do outro lado. Um forte abraço do seu professor Márcio Mourão.